As frutas foram congeladas em garrafas pet. Tem banana, maçã, melancia e até beterraba. Nesta outra tem flor de hibisco e folhas de amora. Também tem carne congelada. Todo esse cuidado é com a alimentação dos animais do zoológico do Parque do Sabiá. Elisete é uma das veterinárias responsáveis pelo trabalho. Ela explica que nesses dias quentes a atenção é especial. Com esse calor intenso, a gente tem que estar sempre preocupada se o animal tem água no recinto, se a água está de boa qualidade, se o recinto está mais úmido, por causa da umidade também, que é importante para a gente estar evitando alguns problemas de saúde. Aqui é feito todo o preparo dos alimentos, como sorvetes de frutas e os picolés de carne, como são chamados pela equipe que cuida dos animais. Os picolés, eles têm essa função de refrescar e de distrair os animais, porque eles vão demorar mais para alimentar. Então é uma forma também de reduzir o estresse. Parte da carne para os felinos também é resfriada. São em média 20 quilos por semana. Por mês, são 643 quilos. Eu falo que o cardápio é bem variado, porque a gente tem mais do que 5, 6 tipos de frutas. Então é um cardápio balanceado, muito bom. Este é o sacolão do zoológico. São vários tipos de frutas e verduras que servem para alimentação desta forma, sem nenhum preparo ou congelados. Por mês, são 4.815 quilos. As rações são específicas para cada espécie. E com as altas temperaturas, a água também é outro cuidado essencial. A gente tem a água da mina para passar nos bebedouros, a gente sempre deixa os aspersores ligados, a gente tem as represas, os corguinhos. Os macacos se divertem com as vasilhas. E a percepção que temos é que eles gostaram das frutas geladas. Aqui no Parque do Sabiá são mais de 270 animais. E para cada espécie existe um cuidado específico. A gente, com os nossos técnicos, com a nossa equipe, o ano todo. E agora, por uma situação sugêneres, né? Nós estamos em outubro com essa seca, essa falta de chuva, essa estiagem. A gente teve que antecipar para a gente dar um conforto melhor para os nossos animais. Ah, e o leão Léo, que teve uma infecção de intestino no começo do ano, agora está 100% recuperado. Graças a Deus e ao esforço da equipe técnica, da Secretaria de Meio Ambiente, o Léo está aí para a alegria de todos, né? Que é o xodó do parque. Tchau, tchau. Tchau, tchau.